Vamos novamente com Albert Silva, o Albert estava falando aí das caçambas que foram incendiadas, ato de vandalismo, a prefeitura disponibilizando caçambas através do mutirão de limpeza para colaborar no combate à dengue, leishmaniose, para que os moradores possam jogar lixo, esses materiais inservíveis nessas caçambas e infelizmente tem esses vândalos que não colaboram. Albert, a gente volta com você, você estava conversando com uma moradora aí do bairro? Exatamente, Ana, estava conversando aqui com a dona Neide, ela estava falando a respeito de vários moradores aqui da região que aproveitam a madrugada, aproveitam a noite para estar depositando esse lixo aqui nessa região que traz muitos transtornos, né dona Neide? Sim, muito, muito mesmo. Aí começam a aparecer os insetos, escorpião, rato, barata. Ali na minha casa mesmo, esses dias mesmo tinha escorpião, lá no quintal, sabe? Aí eles puseram a caçambas aqui, foi disso que era para colocar rígido de reciclagem. Aí começaram a jogar sofá velho, cama velha, sabe? Menino, quando ontem estava uma enorme, uma pia enorme, sabe? Aí quando foi à noite puseram fogo. Agora eu não vi, nós não vimos quem foi que colocou fogo. A senhora acredita que isso aconteceu na madrugada, dona Neide? Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que foi na madrugada, que todo mundo estava dormindo, né? Porque esse bairro aqui, a partir das 10 horas, 10 e meia, é super silencioso, sabe? Então foi mais ou menos esse horário aí, que as pessoas foram dormir, aproveitaram e meteram fogo ali. A senhora estava me relatando também, a gente está vendo imagens aqui, né? É que esse, principalmente esse lado aqui, o pessoal tem o costume de trazer muito entulho e deixar aqui. Por isso que a prefeitura veio aqui e está fazendo mutirão, né? É cachorro morto, o cachorro morre lá não sei na onde. Eles vêm e jogam aqui, os cachorros. O ano passado, tinha dois cachorros mortos bem aqui em frente, sabe? Meu marido queria que ficava em um buraco e enterrou os cachorros. O que a senhora acha que deve fazer aqui? Você acha que deve ter mais fiscalização aqui? Eu acho que deve sim, eu acho que a prefeitura deve vir e limpar tudo, né? Limpar tudo, colocar uma placa proibido, pôr lixo, porque não tem que ter uma placa, né? E como esse bairro aqui é um bairro muito grande, eu acho que tem que ter câmera, né? Eles põem a câmera aqui no bairro para ver quem põe lixo, quem joga lixo, né? Se tivesse câmera, eles iam ouvir quem tinha pôs fogo, né? E amenizar, né, dona Neide? Ó, a gente viu aqui, a gente está vendo aqui as imagens aqui, que o pessoal da prefeitura ontem mesmo já tirou a caçamba, né? Já retirou aí a caçamba aí, Ana. Pois é, infelizmente, a prefeitura aí fazendo o seu trabalho, né? Fazendo o mutirão de limpeza, infelizmente algumas pessoas saem de outros bairros, vêm aqui para alguns bairros que de repente aí não tem, né? É tanta, tanta, tanta residência e acabam jogando aí entulhos, acabam jogando aí animais, né? E a população aqui desse bairro vem reclamando muito. Mas a prefeitura já veio aqui, já retirou a caçamba, deve estar continuando esse processo de mutirão de limpeza aqui nesses bairros para amenizar, né, a limpeza de alguns bairros que vêm sendo muito sujos aqui na nossa região. Eu volto com você, Ana Cristina. Muito obrigada, Albert, pela tua participação, viu? Bom fim de semana para você, para o Edson Carlos. Olha aí, né, as imagens, a gente vendo aí, inclusive, terreno baldio, lá onde que estava a caçamba que colocaram fogo. Os moradores também precisam colaborar, né, gente? É cada um fazendo a sua parte, não basta também só cobrar o poder público se o morador, às vezes, não faz a sua parte. A prefeitura está disponibilizando caçambas, está contribuindo com o mutirão de limpeza, agora é importante que cada um faça a sua parte, os moradores coloquem lixo lá nessas caçambas, limpe os seus quintais, mantém os quintais limpos, é obrigação de cada morador para combater o mosquito transmissor da dengue, leishmaniose e outras doenças.